Você já pensou em plantar uma árvore pela internet? Quer saber como isso é possível? O Plante Árvore é uma rede social em que você ajuda o meio ambiente de forma rápida e simples. Você só precisa se cadastrar. A partir do momento em que seu cadastro é realizado e o sistema reconhece mais um usuário, isso significa que os organizadores irão plantar mais uma árvore. Já foram mais de 3.800 árvores plantadas e este número continuará crescendo com a sua ajuda. Outra vantagem de fazer parte do Plante Uma Árvore é ficar por dentro de novidades sobre o meio ambiente e discutir assuntos de seu interesse com pessoas que estão conectadas pelo Brasil todo. Curtiu? Então acesse o site www.planteumarvore.org.br e cadastre-se.